Salve galera, hoje é o Jens. Se a gente não terminar essa baleia hoje, pelo menos a gente fica perto, viu? Tá tendo vários eventos aqui. Lembrando que esses eventos é bom pra vocês pegarem diamante, ó. Quem não quiser caixar, não fodoar, entendeu? Eu tô vendo, ó. Quintinho, quinto de cada um. Eu já vou pro que interessa. Tá tendo o Kyogre de Anse aqui. Aqui eu acho que não tem nada. É, que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a Kyogre, mano. Simples assim. Nossa baleia tá aqui. Cadê ela? Nossa baleia tá aqui. A gente precisa de... Fazer as pedrinhas dela aqui. Então a gente precisa de oito, mais... Quantas pra deixar ela full? Oito mais três. Nove, dez, onze. Ixi, peraí. Oito, nove, dez, onze. Isso, precisamos de onze baleia, então. Tem pack dela também. Por que que eu vou tentar pegar aqui? Porque eu preciso daqueles duzentos fragmentos pra fazer ela. Ah, vamos fazer aqui logo. Já mamão que interessa. Mas vamos ao que interessa, porque... Poucas ideias, mano. Poucas ideias. Já tô bolado aí que esse negócio de todo mundo ter essa baleia me ganhar. Agora, se com a baleia a gente não subir de rank, aí o bagulho vai ficar louco, viu? Lembrando que a gente precisa de duzentos fragmentos ali, ó. Desse, ó. Que não veio nenhum, hein. Isso é bad. Ah, veio um. Ghastly é bom. Dizem que vai ter o time fantasma aí. A gente já pode colocar, apesar que eu já tenho o Mega Ghastly, né? É algo que eu já tô fazendo desde lá do passado. Baleia, óbvio. Ah, eu preciso de onze também pra depois fazer a Mega, né? Me lembrei agora. Puts, então... Então, galera. Se pá... Se pá... A gente vai precisar de muito mais do que a gente tá pensando. Pior que a gente pegou um, né? Meu medo é a gente não juntar esse aqui o suficiente, ó. Ó, duas. Usamos de quantas? Treze? Oito. Nove, dez, onze. Sei lá, já perdi as contas. Ah, mas eu acho que é porque eu calculei a... Pra deixar ela full, né? Não foi... Somente pegar. Olha o Scissor. Cara, na época que tava começando esse game, todo mundo queria um. Agora é mais de boa. Cara, eu jurava que era certo, Tyler. Aquela silhueta que veio ali. Não regiais. Tá demorando a minha baleia dessa vez, hein? Parece que assim... Ah, agora veio. Parece que a segunda foi tão rapidinho. Beleza. Então, chega lá, galera. Eu sei nem quantos diamantes já foi. Agora eu dou uma conferida, né? Porque eu sei que eu preciso de tantas. Ó, agora... Agora o trem tá sem freio, viu? Ó, peguei uma Timid. Na época que eu queria uma Timid, não vinha de jeito nenhum. Parece que o game me ouviu, né? Tanto que eu falei que precisava de uma baleia. A baleia veio. Peraí, eu quero ver se... Isso é o Cinder Cri... Não, é o Regi... Regi Steel? Ó, outra baleia. Cara, eu já perdi as contas de quantas que eu peguei aqui, hein, galera? Vou pegar mais uma e aí eu vou lá dar uma olhada pra ver... De qual que é. Talvez a gente já tá perto ali do que a gente precisa. Sei lá. Mudikip também tem um Sprite bem zoadão. Vou pegar mais essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que tá o Parangolete aqui, galera? Rapidão. Aqui. Primeiro Natureza. Ixi, eu só peguei 6. Timid já tem... Minha velocidade mais ataque rápido. É, eu acho que... Ó, eu tenho uma defesa mágica aqui. Não, mas eu acho que Speed no final acaba fazendo uma diferença. Cara, eu já posso converter aqui pelo menos duas, né? Ela tinha uma mana aqui ali. Jamais eu cometeria um erro desse, meu Deus. Então, é isso. Uma. Duas. Eu acho que comprando o máximo que eu consigo aqui é duas também. Não, na verdade é mais uma e vai pra 30. Mas eu tô de boa. Eu preciso esperar com isso, não. Então, eu preciso tá duas aqui. Ou eu já compro que é pra gente adiantar o processo. Cara, já vou comprar. Só pra mim... Só pra mim... Só pra mim... Ficar mais fácil de ter a conta ali, ó. Tá, então eu tenho 3... 4, 5, 6, 7, 8... É 5? 4, 5, 6, 7, 8... É, falta 5. Quantas que eu tenho? 1, 2, 3... Tá, falta mais duas. Só pra mim... Fechar aqui, ó. Bora lá. Pega essa danada. Depois, a gente tem que fazer... Pra... Fechar a minha... O meu negócio. Então, ao todo, falta 5, né? Duas pra me fechar ali. Mais 3 pra me fechar ali. Ela mais 12. Ah, ainda tem uns baús, né, mano? Eu tô esquecendo, cara. Ah, mas eu não vou ter tanto baú assim, não. E, ó. Mais uma. Eu vou fazer assim. Eu pego mais uma aqui. E aí eu vejo o que a gente tem de baú. Oh, Haltz. Demorando, hein? Aí veio. Tá. Pra Mega, que eu já fechei, ó. Pra Mega, eu já fechei. Agora, o que que a gente vai ver aqui? Vou só dar uma conferida. Nada, nada. Aqui, ó. 5, né? É igual eu falei pra vocês. A gente já tem 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, então já deu. Então eu preciso de mais 3 agora pra deixar ela full. Que ela tá mais 11, né? Só que agora a gente vai ter muito baú dela aqui, ó. E, ó. 120. Então, se eu pegar tudo aqui de baleia, eu tinha 0? Não, não acredito que eu tinha 0 fragmento dela. Muito específico isso, cara. Eu tinha 0 mesmo. Tá. Se eu tirar 3 aqui, pra deixar ela mais 12. Então, já deixa... Aí, já tá mais 12. Então, a gente vai precisar agora... De, novamente... 1, 2. Preciso de mais 3, de novo. Deixa eu ir lá na... Na minhas... Dos meus fragmentos. Eu tenho 120. Beleza. Nossa, onde eu tô indo, mano? Aqui. Ah, eu tenho 33 aqui, né? Pô, por fragmento... Cipá. Cipá. Ó, 130 aqui. Ah, eu não tô sabendo fazer essa conta, galera. Eu não... Meu forte não é conta, tá? Tá, deixa eu já fazer a fusão aqui. Tá, então a gente tem um... Tem 44. Eu preciso de mais... 36, é isso? Quantos pau que eu tenho? 33. Ah, então vai faltar 3. Então, eu preciso de mais um, Caiogre. É isso mesmo? Não é? Acho que é. Diança, eu também vou precisar. Porque a minha, se a gente der uma olhadinha aqui, ó... Ó, a nossa Diança. Cadê a Diança, cara? A Diança, a gente tá com ela assim. Ela tem que estar no meu mais 11, pra quando ela for virar a Mega, entendeu? E eu nem peguei os eventos aqui que tem, né? Pegar um diamante aqui. Preciso de mais um Caiogre ali. Eu não sei se eu já risco... Não sei se tem pack dele. Deixa eu só pegar... Ó, nossa, tem rebote mágico. Opa, 29 aqui. Ah, esse Togekis eu já tinha. Interessante, viu? Tem um digituzinho aqui de 14 DOL. Já não compensa. Uma runezinha. Cara, esse pack aqui não tá rolando muito não. Cara, aqui eu fiz a boa, viu? Ah, será que eu já consegui os 200 que eu ia precisar? Gastando 150 Kali agora, galera. Será que eu consegui os 200? Peraí, eu vou espirrar. Será que eu consegui os 200 que eu ia precisar? Não, peraí. Vixi, tá aí longe, pô. 105. Não, longe não tá não. Mas assim, não consegui os 200. Cadê a gente? A gente não dá pra ver ainda o que vai precisar pra fazer ela. Tá faltando 100 fragmentos ainda. Olha, eu não peguei tudo aqui. Peguei, pelo que entendi que não tem nada rolando mais não. Diver, tal, eu não quero. O Raudo eu já tenho. Ai, casa eu já tenho. Sete dias de login, acho que vai ganhar o quê? Ganha dito. Agora que eu terminei o meu bichinho, vocês estão dando dito, né? Vocês estão safados, hein? Brincadeira. Roletinho aqui eu não quero usar, porque o Marshadow meu já tá full. Eu tô grilado que tá parecendo esse trinque, ó. Meio que não deveria. Depois eu vou dar uma batida nesse boss. Ah, era esses packs que eu queria dar uma olhada. Ó, aqui é pack de skin, eu já tenho todas. Esse new pack que é pra quem tá começando mesmo, entenderam? Era pra ele ir pro lado, né? É, não foi. Ah, não, é aquele pack daquele jeito lá mesmo, o que vai pro lado desse aqui, ó. Você pode pegar esses pokémon. Pack do roho, rovô já tem. Não tá full, mas eu já tenho. Esses embleminhas aqui, pra mim, não faz diferença nenhuma, né? Até porque é só avatar. Dois avatar fêmea? Ah, que são pokémon diferentes. 20 pack aqui. Acabou que eu não comprei esse aqui. Esse aqui eu comprei todos, ó, na última vez que veio. Pô, eu podia pegar esse aqui pra deixar meu growl do full, né? Cara, eu acho que eu vou dar uma... Acho que eu vou pegar esses packs aqui. Só pra já deixar meus itens full. Aproveitar que tá na promoção de um doll. Que aí faz a boa, entendeu? A última vez eu quase fechei meus itens tudo. Aqui também. Aqueles ali de cima eu não tô querendo pegar não, porque é só ruim, né? Então não faz tanta diferença quanto os itens. Agora os itens fazem muito aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem giratina. A minha também tá full. Não tenho interesse. Os itens eu não tenho. É bom eu ter pelo menos um. E aqui é o Kyogre, ó. Aí, sabe o que eu fiquei pensando depois? Se eu tivesse pegado... Não, mas aqui não compensa tanto, não. Talvez um packzinho desse aqui, ó. Vai faltar um? Cara, eu vou ter que fazer a conta de novo, mano. Não aguento mais fazer essa conta. Vamos lá. Quanto eu tenho? Um, dois, três. Juntando os dois, quatro. Eu preciso de cinco, não é? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso mesmo. Então eu preciso de mais uma, pelo menos. Dá pra me pegar uma daquela lá. Tá compensando mais do que eu girar ali. A minha dúvida aqui tá sendo o seguinte agora, galera. Se eu vou ou não... É... Pegar um aqui pra ficar suave. Agora a minha dúvida é o seguinte. Se eu vou ou não... Ah, eu preciso de um desse. Só pra ter mesmo. Abrir decks. Pegar um zigger de apenas. Só pra desbloquear o parangolete. Acho que eu comprei tudo que eu queria, viu, galera. Sorteio que eu nunca ganho nada, mano. De bom. Deu aquela crachada básica. Só isso? Tanto de trem que eu comprei? Ah, entendi. Aqui tá indo de um porão. Não, então. Então, desculpa aí a vergonha que eu passei sozinha. Aqui, ó. Ó, pelo menos milzinho eu ganhei ali. Fala, tanto de trem que eu comprei e só ganhar isso? É, mas foi o melhor que eu ganhei também, né? É isso, galera? Não sei se eu pego de ANSI pra fechar, galera. Tô na dúvida aí, hein? Vamos pegar os itens aqui pra gente já fechar o parangolete. Eu não tenho esse item aqui? Tem esse aqui, ó. Já pegar logo. Depois eu faço outro. E esse aqui eu tô upando. Esse aqui tá no Graldo. Tudo Imortal. Esse aqui eu tô upando. Esse que tá na Raikasa. Vai que futuramente eu quero usá-la. Ah, aí pega. Esse aqui eu tô upando. Esse pro Chernias. Esse aqui pro... Pro bichinho lá. Esse aqui pro Graldo. Ainda bem que ele guarda, né? O último... Ah, tá. Agora esse aqui eu tô testando. Deixa eu dar só uma conferida aqui rapidão, galera. É aqui, ó. O Graldo é esse aqui. Não, é mais cinco. Igual não tá como, mano. Só na ignorância. Tankerzão nato. Aqui é o meu Celebi. Mais cinco. Mais seis, né? Só o ouro. Aqui é o pirulito do meu Chernias. Falta mais um pra ele ficar mais quatro. É aqui, ó. Meu Marcheron tá testando esse item aqui. Deixa eu ir lá pegar. Se é bom, eu não sei. Tô fazendo testes, né, galera? Testando aí pra ver como que fica. Curseira. E o pirulito. Sério que eu vou ficar sem o... Meu Marcheron não vai upar, mano? Aí é bad. Bom, pelo menos o outro aqui upou, né? Aí, ó. Pirulito mais quatro. Defesa do meu Chernias. Tô ficando mais ignorante. Ele é pra fadas, né? Então tá... Tá bom. Só não gostei muito aqui do meu bichinho aqui, ó. Então a gente tem mais um escudo. Infelizmente eu acho que não tem mais nada que a gente possa fazer ali a respeito disso. Porque os packs acabaram, né? Nossa, esses... Ó, o Ziggard é caro, hein? Ó, o segundo já custa isso aqui. Geratina a gente já tem. Só se a gente for pegar esses aqui, né? Eu não sei se eu acabei pegando isso no evento passado. Rorou e eu já tenho, cara. Eu não tenho interesse em fazer ele. Esse aqui não vai mudar em nada. Esse aqui também não. Eu acho que é isso, galera. Acho que já fiz a boa no evento aqui. Não tem mais o que fazer, não, viu? Não vou conseguir fazer a merda. Ó, tem uma. Ah, esse aqui é aquele de recarga. Aqui também não veio coisa boa, sim. Tem metal e negócio, mas eu já tenho esses. Esse aqui ganha como. É só uns framezinhos zoado, velho. Que loucura, cara. Ah, eu não fiz o de diamante, não, mano. Deixa eu fazer aqui logo. Cara, vê uns números que eu não sei nem falar. Lá, dois bilhões, sete bilhões, sete milhões, doze, dezessete. E o meu dinheiro nem mexe, vinte e quatro. Trinta. Acabou. Meu dinheiro nem mexe, mano. Nem entendo aquilo ali, não. É, galera. Então, só o Marché de um coitado que sofreu. Por que que tá montando tua pedra aqui? Ah, é que é um giro grátis. Por isso que eu tô vendo esse aqui. É isso. Oh, rapaz. Celebi vai agradecer, menino. Quase ficou full. Mas faltou pouco. Os outros já tá full, né? Aí, ó. Os outros já estão. Ui, esse itemzinho cansado da giratina aqui, mano. Tem nada melhor pra me colocar? Acho que não, né? Infelizmente, upado não. Mas tem uma galera que vem na fita, viu? Aí, ó. Então, a gente tá com o Anel do Poder mais seis. Deixa eu ver os itens, ó. Escudo mais cinco. Colar Misterioso quatro. Pulseira de Gema cinco. Pirulito quatro. Anel do Poder seis. Relógio três. Cara, acho que eu tenho outras coisas aqui. Mais três, já, viu? Tô tentando farmar esse aqui agora, ó. Se é bom, não sei. Mas... Tamo aí. Aí, ó. Dinamex também tá três. No outro tinha vindo mais opções de... De coisa pra gente... Pra gente pegar, tá ligado? É que eu acho que esse evento mesmo, o ponto central dele é esse aqui, ó. Não era necessariamente aquilo lá. Vamos ver os itens ali que veio. Ixi, ó. Sei lá qual que eu pego, mano. Vou pegar o vovô. Só pra mim não... Não ficar com isso aqui acumulado. Eu já peguei as recompensas. Já, já peguei. Sorteio de quê? Desenhar a runa. Sei lá. Vou deixar aquilo aí guardado também. Eu ganhei uma runa, né? Fala nisso. Opa! Ó, tem um negocinho... De água ali. Cadê o meu... Meu Greninja. Quase full. Aí. Junta esse e esse aqui, ó. A gente já completa. De boas, de boas, de boas. Mas eu acho que eu tô upando esse aqui, ó. É aí, ó. Tô upando aqui. Eu não tô preocupado, galera, que depois eu posso transferir aqui, ó. Já tem um full, ó. Que esse aqui. Esse aqui tá de boa. Esse aqui já tá full. Esse aqui... Eu acho que eu tô upando. Mas eu vou ver na raicada aqui, ó. Começar no secundário. Isso aí, ó. Esse aqui eu tô upando. Essa aqui... Eu não sei. Pô, vou falar no Stint Kit, né? Pra ver se... Se upa. Acho que o Grawdon farma sozinho. Que é aqui, ó. Vou despertar aqui. Pô, não vem nada. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Caraca, como... Como que pode? Nossa, eu não ganhei. Nossa Senhora, mano. Até que veio, né? Mas veio um pouco, né? É, então é isso aí, galera. A gente tá bem pertinho agora. Ah, pô, eu não vi o Seekers, né? Algum lugar aqui. Deixa eu pegar ele. Ué, cliqueado. É, acho que é isso. Então, então é o Tia Dragão. Aqui, ó. Be careful. Menos o quê? Menos esse ataque, mais Stf. E ele usa... P-Ataque. Vai, tá bom, pô. Tudo dele P-Ataque? Ah, tá bom. O jogo tá enchendo o saco, mano. É, agora a gente tem que farmar o homem, né? Eu tenho até 75 aqui, ó. Que foi da última vez que eu fiz o... O Draw lá e a gente meio que deu uma completa. Ah, eu queria ver o negócio aqui, ó. Puts, mano. Ele pega... Eu tava na esperança dele pegar... A mesma tipagem do Graudon, mas ele pega de dragão, ó. Então ele vai pegar as... Ainda bem que eu tenho uma... Uma Raikaza aqui com 300 e tanto, né? Mas você vai dividir farm com uma Raikaza, né? Aí é bad, cara. Cara, deixa eu fazer essa sorteio aqui logo. Porque toda hora esse jogo fica me confundindo. Me mandando mensagem que tem coisa pra me fazer. Ah, deixa eu pegar as de Anseli que tem. Aproveitar que eu já tô fazendo Draw. Que aí a gente já pega o máximo que der. Porque se ver isso aqui, provavelmente não vai vir. Provavelmente não vai vir. É... Bidewar. Esse é o Articuno. Com certeza esse é o Articuno. Aí. Eu já tô aproveitando aqui, galera. Porque como eu... Já fiz vários tiros. Tipo, fica mais barato pra mim pegar o bichinho. Tá vendo que ela tá vindo rapidinho? Eu vou pegar a de Anseli agora, galera. Porque eu já tenho... O Kyogre já tá full, tá? Aí eu já vou pegar a de Anseli pra gente guardar. Pra quando sujar a Mega de Anseli. A minha já tá no jeito. E eu preciso desse estragamento aqui também, ó. Que é pra fazer o meu Kyogre. De Anseli eu preciso de uma quantidade boa ali, viu? Vou mentir pra vocês, não. Eu tô com uma mais 10. Ela tem que tá mais 11. Fora as pedras de Mega Evolução dela. Que eu também não sei como que... Como que vai fazer. Cara, agora eu me lembrei. Eu tô reclamando que eu não tinha pegado. Eu tenho muito desse, ó. Então eu tenho que converter. Deixa eu ir lá converter pra ver como é que... Como é que vai ficar. Eu tenho que entender também quantas diânsito eu preciso. Não é só sair usando, né, não? A natureza. Qual que eles indicam? Menos ataque e mais PD. Ah, eu tô com uma boa. Eu ainda acho que Speed nesses casos é bom. Mas não tem nenhuma. Então eu vou continuar achando mesmo, né? Essa, essa e essa. Aí, ó. Então mais 10. E aqui a gente... Podia pegar o que falta lá do Kyogre, né? Tem 33. Eu acho que precisava de 2. Ah, não, mano. Eu não aguento mais ficar fazendo conta do Kyogre. Ah, de novo. Última vez, hein, galera. Ah, de novo. De novo. Errei daqui, ó. Então, no Parangolete aqui eu tenho... 33. Meu Deus, mano. Eu tenho que usar a calculadora por uma coisa simples, né? 33 mais... 44. 77. Preciso de 3. 3 baleias. Preciso de 3. 1, 2, 3. Pronto. Eu já vou ver se eu uso esses fragmentos amanhã. Pra eu não ficar confundindo aquilo ali, velho. É uma por dia, né? Agora o resto que eu posso pegar tudo de diância. Bravo. Dale. 88. Já vai dar mais uma. Já dá mais uma. Suavão. Suavão. Se eu pegar mais um, eu já deixo ela mais 11, que ela já fica no esquema pra Mega Evolução. Aí vai faltar só aquelas pedrinhas, né? Acceptar esse aqui. Só vai faltar aquelas pedrinhas, né? Ó, já veio. Falando, depois que a gente pega trocentas mil, ela vem mais barata. Mais 3 aqui, eu já fechava tudo, hein? Que coisa, hein, galera? E a vontade de deixar ela for é inevitável. Aí, ó. Pronto. Mais 11, mano. Mais 3, cara. Tá tão pertinho. Ah, eu vou parar por aqui. Por que eu tenho que fazer outras coisas mais? Vixi, tanto de ro-ro. Eu vou... Cara, como que eu vou fazer aqueles fragmentos ali, hein? Pra lá em casa, não. Eu acho que fica a própria diante, se eu consigo. Vamos ver quanto fragmento eu consigo. Aqui, ó. 49, galera. Falei pra vocês que tinha bastado. Aí, ó. Agora sim. 164. Agora nós tá perto da Mega. Olha lá, ó. Não, falta aqui, né? Putz, falta 3. Ah, não, mano. Deixa eu ir ali. Vamos ver se eu pego mais 3 aqui. Putz, ó. O vídeo tá muito grande. Tá tudo. Ixi, marinho. Esse é o início. Num bem, né? Safada. Aí, ó. Veio 1, 48. 48 ainda. 49. É, agora eu vou até uma adiância, né? Porque já começou. Aí, ó. 50. Falta só duas pra me deixar full. Só duas linhas, a gente já deixa ela full. Tá. Depois eu vou fazer isso. Tá muito de boa. A gente não tem previsão dela ainda. Eu só tô adiantando a minha vida. O importante é que aqui o Kyogra já tá no jeito, mano. Ah, mano. Faltou um. Ah, não. Desisto. Vou fazer em off. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se vocês acham. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, hein? Em breve tá. Primal Kyogra aí, hein, galera? Vou chegar chegando. Quero nem saber.